Alô galera, vídeo novo chegando no canal, aqui o Marcos fazendo o melhor da música ao vivo Chegando a um sucesso aí de Amado Batista pra você curtir e pra recordar E vamos de sucesso, porque aqui o brega é arrochado Pare de pressar em besteira, se ligue no que vou te dizer Tem gente ruim, que fala de mim, só pra me queimar com você Nossa história é um grande sucesso, e isso ninguém pode negar Adoro você, porque com você, são vinte e quatro horas no bar É você que eu amo, é você que eu quero Já disse mil vezes, meu amor é sincero E dou minha vida, se você duvida de mim É você quem deita, comigo na cama E acende esse fogo, que mantém essa chama Será que você usa a guitarra? E te ama Nossa história é um grande sucesso E isso ninguém pode negar Adoro você, porque com você, são vinte e quatro horas no bar É você que eu amo, é você que eu quero Já disse mil vezes, meu amor é sincero E dou minha vida, se você duvida de mim É você quem deita, comigo na cama E acende esse fogo, que mantém essa chama Será que eu preciso gritar? E te ama É você que eu amo, é você que eu quero Já disse mil vezes, meu amor é sincero E dou minha vida, se você duvida de mim É você quem deita, comigo na cama E acende esse fogo, que mantém essa chama Será que eu preciso gritar? E te ama É você que eu amo, é você que eu quero Já disse mil vezes, meu amor é sincero E dou minha vida, se você duvida de mim É você quem deita, comigo na cama E acende esse fogo, que mantém essa chama Será que eu preciso gritar? E te amo É você que eu amo, é você que eu quero Já disse mil vezes, meu amor é sincero E dou minha vida, se você duvida de mim É você que eu amo, é você que eu quero E acende esse fogo, que mantém essa chama Será que eu preciso gritar? E te amo Sucesso ao vivo, Marquinhos Artes